Ano 60, Jovem Guarda Ana Maria entrou na cabine E foi vestir um biquíni legal Mas era tão pequenino o biquíni Que Ana Maria até sentiu o Simão Ai, 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 mas ficou sensacional Era um biquíni de bolinha amarelinha Tão pequenininho, mal cabia na Ana Maria Biquíni de bolinha amarelinha Tão pequenininho, que na palma da mão se escondia Ana Maria toda envergonhada Não quis sair da cabine assim Ficou com medo que a rapaziada Olhasse tudo tim-tim por tim-tim Ai, 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 a garota tá pra mim Era um biquíni de bolinha amarelinha Tão pequenininho, mal cabia na Ana Maria Biquíni de bolinha amarelinha Tão pequenininho, que na palma da mão se escondia Ana Maria olhou-se no espelho E viu-se quase despida, afinal Ficou com o rosto todinho vermelho E escondeu o maiô no dedão Acabou toda a folia Da mocinha na cabine Mas quem é que não queria Ver a moça no biquíni Eu ontem fui à festa Na casa do bolinha Confesso não gostei Dos modos da florinha Toda assanhada Nunca vi igual Trocava mil beijocas com raposo no quintal Porém pouco durou Aquela paixão Pois bolinha com ciúmes Formou a confusão Aninha tropeçou E os copos derrubou E a casa do bolinha No inferno se tornou Bolinha provou Que é seu medo pra chuchu E não gosta da lulu Cobinha E por ele ainda chora Com tanto pão Dando bola no salão O luzinha foi gostar Logo de um bolão Com tanto pão Dando bola no salão O luzinha foi gostar Logo de um bolão Eu ontem fui à festa Na casa do bolinha Confesso não gostei Dos modos da florinha Toda assanhada Nunca vi igual Trocava mil beijocas Com raposo no quintal Porém pouco durou Aquela paixão Pois bolinha com ciúmes Formou a confusão Aninha tropeçou Aninha tropeçou E os copos derrubou E a casa do bolinha No inferno se tornou Bolinha provou Que é seu medo pra chuchu E não gosta da lulu Cobinha E por ele ainda chora Com tanto pão Dando bola no salão O luzinha foi gostar Logo de um bolão Com tanto pão Dando bola no salão O luzinha foi gostar Logo de um bolão Com tanto pão Vejam só que festa de arromba Paparau Outro dia eu vou parar Paparau Presentes no local Rádio e a televisão Cinema, mil jornais Muita gente, confusão Quase não consigo Na entrada chegar Pois a multidão Estava de amargar Hei, hei, hei Que onda Que festa de arromba Logo que eu cheguei E notei Paparau Onicorde com um copo na mão Paparau Enquanto Plinio e Lóris Bancavam patria Paparau Apresentando a todo mundo Meio e pavão Banderléia ria E crente desistia Um cagarrado doce Que no prato não saía Hei, hei Que onda Que festa de arromba Renato e seus buqueques Tocavam na piscina E Cleves e Ferraz Chefe flex no salão Os pés de cabeleira Não podiam tocar Enquanto a Rosemary Não parasse de dançar Mas vejam quem chegou De repente Paparau Roberto Carlos Com seu novo carrão Paparau Enquanto Tony e Demetrius Fumavam no jardim Paparau Sérgio, Zé Ricardo Esbarravam no vinho Lá fora Corre, corre Os produtos do lugar Era o Edwilson Que acabava de chegar Hei, hei Que onda Que festa de arromba Renato e seus buqueques Tocavam na piscina E Cleves no terraço Chefe flex no salão Os pés de cabeleira Não podiam tocar Enquanto a Rosemary Não parasse de dançar Mas vejam quem chegou De repente Paparau Roberto Carlos Com seu novo carrão Paparau Enquanto Tony e Demetrius Fumavam no jardim Paparau Sérgio, Zé Ricardo Embarravam no vinho Lá fora Corre, corre Os produtos do lugar Era o Edwilson Que acabava de chegar Hei, hei Hei, hei Que onda Que festa de arromba Que onda Que festa de arromba Que onda Que festa de arromba De madrugada Quando eu já ia embora Ainda estava chegando gente De Jorna Golden Boys De Esperança Com Cine Pinto Caramba Até o Simonal O Jorge Vem E o meu amigo Jair Rodrigues E mais os filhos Jerry, Vanderlei Martinha Leonidinha Coẳng Coinc repeatedly O Jorge Vem O Jorge Vem Anchor Lo Jorge Vem Coincidente Ainda embjama O Jorge Vem Pinta QueIFA No O Jorge Vem T O Jorge Vem 5